Fala rapaziada, tudo tranquilo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Publicidade Fácil. Eu sou o Leandro Nogueira e hoje a gente vai fazer uma postagem, um vídeo, com o intuito de criar uma postagem para a rede social de olho em candidatos a vereador perfeito e tal da região que vocês trabalham, que vocês moram. E a ideia surgiu de uma frase que está aí, porque eu estava passando na internet, dando uma olhada e tal, e estava vendo algumas qualidades de artes que estão sendo criadas para a empresa. E, cara, estou vendo aqui, para a empresa não, desculpa, para os candidatos, e estou vendo aqui, cara, falo, pô, se o cara não se preocupa nem com a imagem da campanha dele, o que garante que ele vai se preocupar com a cidade? Na cidade, pode ser que ele não tenha nem dinheiro ainda, mas para a campanha ele tem. Então, assim, eu acho tão complicada essa situação que me propus a fazer uma propaganda para captar esses clientes com base nessa frase que eu pensei. Então, o nosso limite desse anúncio que a gente vai fazer, o nosso limite, não, desculpa, o nosso ponto de partida desse anúncio que a gente vai fazer é essa frase. Porém, esse vídeo agora, a gente não vai fazer o anúncio. O anúncio vai ficar para um próximo vídeo. Esse vídeo agora, eu vou ensinar vocês a captarem ideias para fazer um anúncio. Beleza? Então, a gente vai dividir em duas partes. Então, essa é a primeira parte do vídeo que eu vou ensinar vocês a captarem ideias. Então, a primeira coisa, eu quero usar um tom. Então, eu vou colocar aqui, o tom que eu quero usar é o humor. Por que eu quero usar o humor? Olha como a frase é provocativa. Se você não se preocupa nem com a imagem da sua campanha, como você vai se preocupar com a cidade? É uma frase provocativa. Claro, gente, só quero deixar claro que esse aí é o material bruto. A frase final pode nem ficar desse tamanho todo. Eu posso dar algumas alterações. Isso é o material bruto. A gente está só definindo o que a gente vai fazer. O tom é bruto. Então, eu prefiro definir o público-alvo. Qual é o público-alvo que eu quero? Eu quero aqueles políticos antigos que fazem coisa de qualquer jeito? Não, eu não quero esse público-alvo. Ah, então quer dizer que se eles vierem te procurar, você não vai fazer? Também não. Não é isso. A questão é, eu não vou conversar com esse público de imediato. Se porventura alguém falar desse tipo de imagem e eles vierem até a mim, beleza. Mas esse tipo de político, eles têm uma outra comunicação. Os novos políticos que investem mais em mídias sociais têm mais essa preocupação. Então, o meu público-alvo vai ser políticos novos. E eu pretendo de 35 a 50 anos. 50 anos. Que tenha 35, 50 anos. Que tenha uma visão moderna. Que tenha uma visão moderna dos fatos. E que tenha foco em mídias sociais. Então, está aqui a minha ideia que eu quero para começar isso aí. E como eu vou fazer isso? Qual é a minha ideia? Se eu vou usar o tom de humor e vou usar... Eu quero dentro desse estilo de personagem aqui. O que eu vou fazer? Eu quero procurar um homem... Personagem. Personagem. Um homem... Idade acima. Dentro da idade acima, tá? Dentro da idade acima. E eu quero que ele tenha dúvida. 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 Ou dúvida ou vergonha, tá? Ele pode estar com vergonha ou pode estar na dúvida. Tipo assim... Ué... Como assim? O cara não se preocupa com a imagem? Vai se preocupar com a cidade? Ou dúvida ou vergonha. Eu vou usar dúvida. Beleza? Eu quero dentro dessa ideia. E aí, a gente já tem o perfil casado com aquilo que eu quero usar da minha imagem. Então, quando vocês abrem um vídeo lá, um vídeo meu, que tem já as imagens aqui, o que eu faço é isso. Se o cliente não me manda o briefing, claro. Mas o que eu faço é isso. Tá dentro dessa ideia. E aí, a gente vai abrir um programa. Pode ser qualquer programa que vocês tiverem. Um programa, não. Um site. Pode ser o Google Imagens. Porém, eu não recomendo o Google Imagens. Eu recomendo mais para o background, para essas coisas. O que eu recomendo, eu tenho aqui até alguns separados. Eu recomendo o Pixabay. Acho que é assim que diz, eu não sei. Tem esse aqui também que está interessante. Está em português agora, que é o Pixels. Esses eu recomendo. Porque aqui você tem imagens gratuitas. Só que tem um problema. Se eu colocar aqui, a outra coisa que eu faço. Eu não falo inglês. Eu não sabia o que era dúvida em inglês. Entendeu? Eu não sei como escreve dúvida em inglês. Então, eu vim aqui no dicionário português para inglês e escrevo dúvida. Beleza? Cadê? Dúvida. Descobri que é doubit. Eu não sei como fala isso. Doubit. Não sei. Enfim. Está ali. Pode ser também vergonha. Tá? Pode ser vergonha também. Shame. Mas eu vou colocar dúvida. Beleza? Está aqui. E eu vou usar essa palavra. Então, quando você põe isso aqui no Pixabay. Vai aparecer um monte de coisa que você pode usar. Só que é homem. Aqui é mulher. Essa está fora. Esse aqui está dentro da idade que eu quero. De repente está. Então, você vai procurar dentro daquilo que você espera. Vamos procurar no outro também. Ah, mas por que você não procura dúvida? Eu procuro em inglês porque o campo é maior. Entendeu? Então, por isso que eu procuro em inglês. Aqui está numa dúvida legal, mas ele tem um problema. Está com as partes dos ombros cortados. Não é o que eu quero usar. Esse aqui está interessante. Mas aí entra um outro problema. Quando você procura em inglês. Esse aqui, de repente, dá para usar. Mas quando você procura em inglês, tem um problema. Que é o perfil das pessoas. Esse aqui, por exemplo. Ah, Leandro. Tem brasileiro assim? Claro que tem. Mas não conversa com o perfil brasileiro. Esse personagem. Então, eu não quero esse personagem. Esse personagem que já conversa mais. Esse não conversa tanto. Esse não conversa. Esse aqui, mais ou menos. Também acho que não conversa tanto. Então, você tem que procurar em personagem. Que converse com o perfil brasileiro. Esse conversa, mas está estiloso. Não dá para fazer. Porém, eu tenho o Freepik. Eu assino o Freepik. Ok? Vamos procurar aqui no Google Imagens também. Para ver se tem coisa legal aqui. Só que eu coloco main. Vamos ver o que aparenta. Aí, se vocês conseguirem. Aqui eu venho em ferramentas. Tamanho grande. De repente, vocês encontram alguma coisa que dê para usar. Aqui. Aqui. Interessante. Esse está dentro da nossa cidade. Só que está com marca d'água. Aí, teria que tirar a marca d'água. Entendeu? Então, esse dentro da nossa cidade. Interessante. Então, você tem que procurar aquilo que dá para usar. E todos esses que eu aprentei parecem perfil um pouco brasileiro. Então, dá para a gente usar tranquilamente. Porém, eu tenho o Freepik Premium. E por que... Ah, Leandro. Mas por que você vai usar o Freepik Premium? Simples. Porque esse estilo de personagem é um personagem que as pessoas usam muito na arte. E como eu tenho o Freepik Premium, eu posso tentar colocar um pouco mais de outras ideias. Então, eu venho aqui em fotos. Já está em Premium. E eu pesquiso. Vamos pesquisar para ver. Aí aparece um monte de coisa. Então, eu vou colocar aqui. Beleza? Vamos pesquisar. Pronto. Aí, já apareceu um monte. E esses aqui estão até bem dentro daquilo que eu espero. Como? Lembre-se que é humor, cara. Então, eu quero algo meio caricato mesmo. Tá? Se você tem dificuldade de cortar, gente. Procurem cabelos mais simples. Porque o grande lã de cortar está no cabelo. Então, procure mais simples. Esse está caricato. Eu tenho que tomar cuidado para escolher um caricato, mas não muito comum. Porque os caricatos geralmente são comuns. As pessoas se utilizam mais. Então, tem que pegar um não muito comum. Vamos ver se está dentro do meu perfil de idade. Tem uns bacanas. Tá? Deixa eu ver isso aqui. É porque esse personagem aqui, ele é muito usado. O Flipik usa muito esse personagem aqui. Vamos ver se eu acho um diferente. Eu não vou cortar o vídeo não, tá, gente? Eu vou deixar procurando aqui. Porque eu acho que a ideia desse vídeo é isso. Mostrar como que a gente faz para conseguir. Então, tom de humor. A gente está pesquisando. Vamos lá. Olha que legal. Já tem um grupo aqui que dá para brincar bacana. Eu não quero grupo, óbvio. Cabelo muito moderno. Não está com cara de político. Obviamente, ele está com cara de político, né? E que tem que conversar com o público. Não é desses políticos tradicionais, ó. Não estou gostando de nada. Tem 212 páginas para eu procurar, tá? E assim vocês podem ir procurando. Como eu estou... Aqui, ó. Esse está muito pericado. E esse personagem também é bem comum. E como eu estou, enfim, em processo de... Ah, esse é legal. Como eu estou em processo de busca, né? Estou buscando aquilo que eu quero encontrar e tal. Eu acho que eu vou usar um personagem mais comum lá na frente mesmo. É até bacana porque vocês, talvez, vocês se identifiquem, tá? Talvez vocês se identifiquem. Vou usar esse aqui. Está de perno, está... Esse está legal. Cabelo fácil de cortar. É... Está bem caricato. Gostei. Vou baixar. E já jogo lá na nossa página ele baixado. Tá? Beleza? Já está baixando aqui. E aí eu jogo na nossa página. Então, gente. Só para a gente começar, eu já defini a minha estrutura. Então, eu fui dentro da minha campanha. Eu quero fazer algo com esse político. Ele vai ser o embalo principal da minha campanha. Da minha ideia de provocar, né? De chamar a atenção dos políticos. Ou dos candidatos. Ou de alguém que conheça os candidatos. Para fazerem campanhas comigo. Não campanhas. Porque eu estou fazendo só arte. Beleza? Então, está aqui. Baixei aqui. E vou jogar aqui. Direto. Então, está aí o nosso político que será usado para a nossa arte. Prontinho. Beleza, gente? Então, é isso. Valeu. Muito obrigado. Continua. Porque esse vídeo vai ter continuação. Porque eu vou fazer essa arte e vocês vão perceber. Beleza, gente? Muito obrigado. Até a próxima. E vamos que vamos. Aguarda que já está saindo o vídeo dessa arte aí que eu estou captando para vocês. Valeu? Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.